Amados, a paz do Senhor Jesus, hoje nós vamos falar sobre Mateus 6, o capítulo 6 de Mateus, aonde vai dizer para nós sobre a esmola, fazer as boas obras em segredo. Versículo 1 Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser desvistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto do vosso Pai, que está no céu. Quando nós fazemos uma boa ação, uma boa obra para alguém, nunca ficamos esperando pelo agradecimento do ser humano. Porque talvez não virá, e você se decepcionará, e talvez você nem queira mais ajudar, porque você vai querer ficar esperando pelo agradecimento. Então, não faça isso. Não faça isso. Quando fizer uma boa obra para alguém, ajudar alguém, não fica esperando pelo agradecimento, obrigado fulano, obrigado ciclano. Não. Faça a sua parte, esperando em Deus. Todas as suas ações têm que ser direcionadas para Deus. Porque somente Deus vai te recompensar. Então, quando você vê uma pessoa necessitada e o seu coração te chamar a ajudar, porque o seu coração, o seu sentimento vai chamar você para essa ação de ajudar alguém. E quando isso acontecer, é Deus. É Deus sobre a sua vida te chamando à missão. Então, não espere agradecimento das pessoas, dos seres humanos. Não espere. Faça o seu melhor, porque quem vai te pagar e recompensar vai ser Deus. E se você recebe um obrigado, sou grata por sua vida e uma bênção sobre aquela pessoa que você ajudou, amém. Multiplica a bênção na vida dela. Abençoa ela dizendo, Deus te abençoe. Abençoa pessoas o máximo que você puder. Vamos para o versículo 2. Versículo 2 diz assim. Versículo 2. Quando, pois, deres esmola, não faça tocar trombeta diante de ti. Como fazem os hipócritas? Nas sinagogas e nas ruas. Para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Versículo 3. Mas quando tu deres esmola, não sabai a sua mão esquerda. O que faz a tua mão direita? Para que a tua esmola seja dada em secreto e teu pai que vê secretamente, ele mesmo te recompensará publicamente. Você vai fazer em secreto e Deus vai te honrar publicamente. Vai te recompensar publicamente. Todos vão olhar para você e vai falar, olha só aquele ali que me ajudou, olha as bênçãos de Deus sobre a vida dele. As pessoas vão ver com os olhos dela o que Deus faz na sua vida. Então, faça o seu melhor para Deus. Amém? Então, vamos continuar. Vamos falar agora da oração, né? E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprasem a orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. No versículo 6 diz assim, mas tu, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha tua porta. Ora ao teu pai do céu que está em secreto e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Mas aí você vai me perguntar, mas Vanessa, eu oro pelas pessoas, então às vezes eu tenho que ir na casa delas, orar por elas e às vezes eu oro em voz alta. Bem, como orar? Vai ter momento da sua vida, se eu não me engano eu fiz isso em três passos aqui no meu canal, falando sobre a oração. Então, você vai ter um motivo, você tem que orar em secreto a Deus, porque tudo que você ora aqui com Deus, o inimigo não vê. Então, quando você ora aqui você e Deus, o inimigo não vê. Depois, você vai orar daqui pra fora pra santificar as pessoas que ouvem você, correto? Então, aí você pode orar, mas quando você orar da boca pra fora, você pede proteção a Deus pela sua vida e a vida daqueles que você ora. Porque nesse momento o inferno se abala e estremece a fim de te pegar. Então, você coloca anjos e arcanjos ao seu redor naquele momento. E no momento da oração, você invoca ali o Espírito Santo de Deus pra te ajudar nessa oração, te ensinar. E aí você coloca de prontidão o exército do Senhor do seu lado, fortalecendo o teu anjo da guarda. E aí sim, você pode orar da boca pra fora. Então, aqui diz muito sobre isso. E orando, não useis divãs repetições. Preste atenção. Preste atenção. E orando, não useis divãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Presta bastante atenção nesse versículo 7. E orando, não useis divãs palavras. Muitas das vezes, escutei muitas vezes as pessoas falando de orações repetitivas. Mas eu posso dizer uma coisa? Não é a oração repetitiva que aborrece Deus. São palavras vãs. Palavras que você fala com a boca, mas você nem você ouve o que você tá falando. E o que acontece? Deus também não quer ouvir. Ele não quer ouvir palavras da sua boca vã que não chega no coração nem seu e nem de ninguém. O que são elas? Quando você tem o costume de orar todo dia a mesma coisa, do mesmo jeito, você nem presta atenção mais. Você já vira o automático de falar aquilo, de fazer aquilo, sem nem olhar, às vezes sem nem entender. Mas quando você pega aquela oração repetitiva e ora todo dia, do fundo da sua alma, que você sinta aquelas palavras que estão saindo da sua boca, que está chegando até o coração de outras pessoas que te ouvem, pois essa oração Deus recebe. Ela pode ser repetitiva todos os dias, mas ela não é em vão. Ela tá fazendo a diferença na vida das pessoas. Esse é a palavra-chave, a oração-chave, porque a chave da nossa vitória é a oração. A oração é a chave da vitória. Então, ore. Pode ser repetitivamente, mas ore com fé, porque Daniel orou 21 dias a mesma oração repetitiva. Mas eu posso te dizer uma coisa? Não foi em vão a oração dele. Chegou ao céu, ao trono do Deus Altíssimo, o que permite todas as coisas da nossa vida e permitiu a Daniel que a oração dele fosse respondida. Então, a sua oração, quando aqui diz, e orando, não useis de palavras vãs repetitivas. Preste atenção nas palavras. Eu vou cair nisso enquanto eu viver pra vocês. Enquanto eu estiver sobre essa terra, eu vou insistir nisso. Muitas pessoas acham que a oração do Pai Nosso todos os dias é uma oração repetitiva. Mas a palavra que aqui ensina, pode marcar na sua Bíblia aí o versículo 7, diz claramente, E orando, não useis de vãs repetições. Coisas vãs. O que são coisas vãs? São palavras vãs que saem da sua boca, nem toca você e nem toca ninguém que escuta. Palavras vãs repetitivas. Todo dia você está repetindo uma coisa que entra no seu ouvido, sai pelo outro e não faz efeito nem na sua vida, nem na vida do seu próximo. Quando você pega uma oração e você ora, eu vou falar pra vocês de várias orações aqui neste momento. Poderia falar, né? Mas vou falar. Várias orações, porque nós já estamos pregando é Mateus, é pra aprender o que Mateus, o livro de Mateus, no capítulo 6, quer dizer pra nós. Então vamos aprofundar pra aprender o que significa cada palavra dessa. Esse versículo 7 marca na sua Bíblia, porque ele deixa bem claro e orando não useis de palavras vãs, vãs, repete aí, vãs, repetições, vãs, a palavra vãs, essa palavra faz efeito na repetitiva. O que significa? A palavra pode ser repetitiva, Deus cura minha alma, Deus cura minha alma, Deus cura minha alma, eu posso pedir isso enquanto eu estiver sobre essa terra, mas se eu pedir ela, vã, se eu pedir ela sem sentir, sem querer pra mim, o que eu tô falando, significa que é em vão. Não tem as pessoas que chegam dentro da igreja e falam assim, Senhor, eu quero mudar minha vida, aceito Jesus e no outro dia tá fazendo tudo o que faz ao longo da vida dela, sem nada mudar. Isso é em vão. A palavra de Deus, ela nunca sai em vão. Ela sempre vai transformar, mudar qualquer ser que está perto dela. Então, quando aqui fala em vãs repetições, tá querendo dizer daquela palavra que a pessoa chega lá, meu Deus, eu prometo que eu não vou fazer mais nada disso, e chega no outro dia, tá fazendo tudo de novo. É em vão a oração de quem faz e nada muda na vida dela. Quando ela toma uma decisão, meu Deus, transforma o meu coração, a minha vida, não quero ser mais como eu era antes, quero mudar, quero que o Senhor transforme a minha vida, ela tem que fazer algo na vida dela que vai transformar. Se ela xinga, ela para de xingar. Se ela fala palavrão, ela vai parar. Se ela age de acordo que desagrada a Deus, ela vai tentar mudar. Isso significa que não é em vão a oração dela, ela tá lutando pra realmente mudar. Então, a oração que você pede, que é claro que é pra sua vida, pra sua família, pra todos que te rodeiam, pro seu trabalho, as suas orações, vai ser sempre isso. Vai ser sempre em pró de algo maior. Tudo tem que ter propósito. Ah, vou pra igreja hoje. Antes de ir pra igreja, faça a sua oração em casa. Senhor, meu Deus, direciona hoje o meu pensamento, o meu agir, o meu falar. Traz pra mim algo, pro meu coração, uma resposta que eu estou precisando. Coloca diante de Deus o que você quer. Porque quando você chegar no seu culto, na sua igreja, na sua congregação, no seu templo, você vai ouvir um louvor que vai te dar resposta, a palavra de Deus que vai te dar resposta, e você vai ouvir até alguém te dizer algo de resposta pra você. Um anjo enviado aí por Deus, um servo de Deus usado, que Deus vai levar até você, pra entregar a sua resposta, como aconteceu em Daniel. 21 dias orando. Mas a resposta veio. No primeiro dia. Foi impedido pela potestade, mas Deus enviou de novo. Porque não foi em vão as palavras repetitivas que Daniel usou. Então, se eu não estiver explicando direitinho sobre esse versículo, eu quero que vocês comentem, porque eu estou dizendo aqui tudo que é necessário para uma oração que seja ouvida por Deus. E orações que são vãs e principalmente repetidas todos os dias, aquela coisa que entra no ouvido, sai pelo outro, seu ouvido, e sai pelo outro. Porque a pessoa que ora, ela tem que ter, saber o que está falando, colocar na mente, no coração, e querer tomar posse daquelas palavras que ela mesmo está dizendo. E aí, todas as coisas vão ser resolvidas. Versículo 8. Não vos assemelheis, pois a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhe pedirdes. Olha só. Esse versículo 8 é motivo de muita coisa que eu já ouvi nessa vida. Quando você pensa que já ouviu de tudo, um dia a pessoa falou, não fica pedindo nada a Deus. Deus sabe o que você precisa. Aí eu fiquei pensando, é mesmo? Realmente, né? No versículo 8 de Mateus, no capítulo 6, diz realmente isso. Não vos assemelheis, pois a eles, de ter vãs repetições, porque o vosso Pai sabe de vossa necessidade, antes mesmo que você pede. Então, preste atenção nessa frase, porque a palavra faz todo sentido. Eu falo pra você aqui, quando Moisés estava no deserto com aquele povo, Deus deu comida e água pra eles? Deram, não deram? Mas você reparou que no processo pra eles receber a comida e a água, eles tiveram que blasfemar um pouquinho? Por que que eles chegaram a blasfemar? Por que que eles chegaram a falar, ah, eu preferia estar no Egito apanhando, porque lá tinha comida? Preferia estar lá no Egito do que ficar no deserto morrer de fome e de sede? Aí o que acontece? Moisés foi orar a Deus. Deus sabia que esse povo estava com fome? Sabia. Por que que Deus não deu comida? Por que que esperou Moisés ir orar e pedir? E olha só, olha só como faz sentido. Preste atenção. Deus, ele sabe de tudo que você precisa, mas ele ensina também batas e eu abrirei a porta, peças e eu te darei. Por isso que eu digo, a palavra de Deus, muitos pegam uma frasezinha e transformam aquilo na vida dele toda. Se ele lê a Bíblia inteira, ele vai entender passo a passo o que Deus quer ensinar. Nessa parte aqui, ele está falando que ele conhece o coração e as suas necessidades, mas ele precisa que você ore. E não de vans repetições, vans que entram no ouvido e saem pelo outro vazio, mas com oração do fundo da alma, do coração. Então, o que ele ensina nessa passagem, que não pode ser uma oração vazia, tem que ser uma oração cheia de calor humano, de alma, do fundo da sua alma, porque ele conhece você e sabe as suas necessidades. Quando Moisés começou a orar e pedir comida para Deus, esse povo precisa comer, esse povo precisa de água, Deus falou, eu darei a eles. Mas era necessário essa conexão através da oração. É a chave da conexão entre você e Deus. É a oração. Não se pode passar pela vida sem oração. É a base de tudo para chegar até Deus. O telefone sem fio nosso até Deus é a oração. É o poder da oração. Então, esse povo, do mesmo jeito que está aqui, ele pede, não vos assemelhei, pois a eles, quem? Aqueles que faz oração, vãs repetitiva, orações vãs, e que repete aquilo muitas vezes, repetitiva. Então, não vos assemelhei, pois a eles, porque vosso Pai sabe o que é necessário antes de vos lhe pedir. Então, preste atenção. Deus, ele te conhece, mas não se iluda que essa passagem aí vai te levar no fato de que eu não preciso pedir Deus, não preciso orar porque Deus sabe que eu preciso e vai me dar. Não! É errado. Pode começar a orar, pode começar a pedir, pode começar a bater, porque é isso aí que tem que ser. Peças e eu te darei, batas e eu abrirei. Então, faça, faça o seu melhor. Então, não vos assemelhei, pois a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. O mendigo, ele tinha tantas necessidades e além de tudo era cego. Ele precisava comer, precisava de um banho, precisava de uma casa, precisava curar a cegueira, que já é a saúde, precisava comer. Era tanta necessidade que Jesus pensou, o que queres que eu te faça? Porque você precisa de tanta coisa, mas você, o que você quer que eu te faça? E ele falou, eu quero ver. Ele poderia ter pedido um banho, comida, mas ele quis ver. Assim somos nós. Deus conhece todas as nossas necessidades, sabe de tudo que nós precisamos, mas é necessário que nós criamos uma prioridade diante de Deus, para Deus poder olhar o nosso sentimento. Então, quando você ora a Deus, você vai colocar diante de Deus suas prioridades. Deus está olhando, meu servo precisa disso, meu servo precisa daquilo, mas olha só, ele só está pedindo sabedoria. Lembra aí de Salomão? Deus falou, pedes o que queres, Salomão. E Salomão pediu o que? Sabedoria para governar o reino dele. Então, Deus pensou, mas você precisa de riqueza, você precisa de extermínio dos seus inimigos. Deus olhou todas as necessidades de Salomão e ele falou, por você só pedir isso, só sabedoria, eu vou te dar a sabedoria, o extermínio dos seus inimigos e muita riqueza. mas Deus precisa que você ore e que você peça. Ele estava cego, ele era mendigo, pensa quantas necessidades, mas Jesus desafiou ele, como Deus desafiou Salomão, o que queres que eu te faça? E ele falou, eu quero ver e com isso ele vai ver Jesus, ele vai ver tudo de bom que Jesus estava fazendo naquela época, curando os enfermos. E olha só, como a palavra de Deus ela é ampla e nos leva a várias mensagens útil para a nossa vida, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz a nossa vida. que a nossa vida é para a nossa vida e a nossa vida que a nossa vida para a nossa vida O que é isso?